A loja Fique Bela, em Americana, comemorou oito anos com festa e lançamentos. Música Não tenho nem palavras para agradecer tudo o que está acontecendo nessa loja. Hoje estou até emocionada de tão bonito que está a nossa festa aqui. Música Bruna, fala para a gente da proposta aqui da Fique Bela. A gente atende todos os públicos. Tem looks para toda mulher, desde a mulher mais fina, mais elegante, até a meninada que gosta de tomar balada, gosta de curtir um pouco mais. O que é agitar nesses oito anos com essa festa agora, nessa manhã de sábado? Ai, está maravilhoso. Maravilhoso. Na verdade, a gente tem planejado isso todos os anos com muita ênfase. A gente quer muito a festa da loja, comemorar com nossos clientes e poder ter todos eles ao nosso lado. É muito bom. Música 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 Música